Você sabe ler, Tina? Mas lemar. Andei na escola quando eu era pequena, mas não aprendi direito. Pois agora vai ter a chance de aprender. Você colocou seu nome na lista, não colocou? Coloquei. Mas porque era a dona Belinha que ia dar aula. Minha irmã é tão boa professora quanto ela, eu posso lhe garantir. É, mas não é fia do coroné Bonner. Bem, está feito o convite. Você é quem sabe. Eu vou falar com o pai e com o Tobias. O convite vale para todo mundo. Inclusive para o Tobias e o Tomé. Eu falo para eles. Está certo. Até logo. Até. O que a senhora achou disso, mãe? Mãe, não sei. Não pensar direito. É, afinar, eles são fios de quem são, não é mesmo? É. O coroné me desculpe, mas eu tive de vir aqui para confirmar se é mesmo coisa sua. Minha filha não falou? Falou, coroné, mas é que se ele falou, está falado. Quer dizer que é mesmo para vender fiado para essa gente toda? Ô, Zaqueu, eu te acho que você é surdo. Não, senhor, coroné. Mas é que a maioria do pessoal que está indo pedir fiado lá é a gente do coroné Bonneres. Zaqueu, quanto mais gente dele for pedir fiado, melhor para mim. Pode vender que eu garanto. É, e eu acho que isso não vai dar certo não, coroné. Mas é o senhor quem sabe, não é mesmo? Então está pronto. E o que mais? Diga aí, Zaqueu, que eu não posso ficar o dia todo te ouvindo. E quanto a questão das aulas, coroné? O que é que tem? Tem que isso vai dar a confusão, coroné. O coroné Bonneres não vai gostar de saber que a dona Maritinha está tirando proveito das ideias da fia dele. A fia dele está aí para casa para cumprir a obrigação? Não, senhor. Eita, para de ficar aí se borrando de medo daquele infeliz. Ele não vai poder falar nada, vai? Poder ele não vai, coroné. Mas que ele vai falar e o senhor pode contar que vai. Aqui, espia, está um riboliço danado lá na venda, dona Mericiano. E está todo mundo comprando fiado na conta do coroné Justino. Como todo mundo? Olha, todo mundo, é. E tem o pessoal aqui da fazenda, é. E com ordem de quem, Anastasio? Com ordem do coroné Justino, madrinha. Mas desde quando ele dá ordem para o pessoal aqui da nossa fazenda? Ué, ele devia pedir um vale para a senhora. A senhora não deu? Então o coroné Justino se ofereceu para fiar as compras deles. Para! Mas espera o seu patrão saber disso que vocês vão ver só uma coisa. Você não, patrão. Que eu e o Edinho não estavam nem lá, ué. Estamos passando o que ouvimos falar, ué. Está certo, Anastasio, está certo. Podem ir, né? É que ainda tem mais, patrão. Ah, mas fala de uma vez. O pessoal aqui da fazenda, estão querendo saber se vão poder frequentar as aulas de noite. Como assim? Então a Mericiano vai começar a dar aula para os adultos, madrinha. Ela vai fazer o que a dona Belinha queria fazer, mas não fez. É, e o coroné Justino está prometendo dar o material de graça para quem quiser estudar. Ora, o que tem naquele infeliz? Resolveu ficar bonzinho, é? Aqui, eu não sei não, mas eu estou achando que aí tem o dedo do Neco. Parece que é ele que vê com essas novidades. Você tem certeza disso, Anastasio? Bom, é o que o pessoal aqui da fazenda está falando. Se o Boa Nerd se demorar muito, esse moleque vai acabar tomando o lugar teijo desse povo. Parece que já está tomando, viu, patrão? É. Está todo mundo falando dele com uma admiração que está vendo. O Boa Nerd vai ficar por conta quando souber disso. Para, o que foi, Josh? É que a gente ainda tem um outro assunto para falar com a senhora. Ora, mas vai falando, Ritinha. É que a Ritinha ouviu uma conversa e ela está preocupada, Amalia. Que conversa, Ritinha? Não foi bem uma conversa. O doutor Luiz está falando sozinho. Mas que diacho, o doutor Luiz estava falando sozinho? Posso saber? A Azuca desmanchou o noivado dela com o tobio. O quê? É isso, madrinha. Ela desmanchou. E foi por causa do doutor Luiz. Os dois estão apaixonados. E foi por causa do doutor Luiz.